O Flamengo depositou quase 2 milhões para João Gomes cantor após erro? Pois é rapaziada, no dia de hoje uma das notícias que mais me repercutiram nas redes sociais é sobre o erro milionário que o Flamengo fez, onde foi passar um pix para João Gomes jogador e saiu notícias em diversos portais de comunicação que tinha feito para o João Gomes cantor. Mas será a verdade? Para você entender, veja o que aconteceu. Saiu uma matéria falando assim, o Flamengo cometeu um erro durante a operação financeira pela venda do volante João Gomes para o time que eu não sei o nome direito, não acompanha muito futebol e continuando assim, o clube fez uma transferência de 1 milhão 897 mil reais para outra pessoa que se chama João Vitor Gomes da Silva. A informação é do jornalista Gabriel Reis do canal Paparazzo Clube Negro. E após sair essa notícia, João Gomes cantor, brincou com a situação falando que tinha comprado fazenda, cavalo e garrote. Vejam. Rapaz, vou dizer a você, o Flamengo me mandou um dinheiro aí enganado, eu queria dizer que daqui um dia eu pago porque com esse dinheiro eu comprei uma fazenda, uns cavalos, quem mais? Uns garrote. Foi até ele sem medir.